Quer saber? Eu tô cansada deles. Eles não me dão valor. Eles são egoístas. Me fizeram rodar a cidade toda atrás de coisas pra eles. E nem se lembraram que é meu aniversário. Calma, eu tô carregando uma caixa. Oi. Angela, onde você está? Estou chegando. Você pegou a caixa? Sim, peguei a caixa. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi por pouco. Você está andando de skate? O quê? Não temos tempo para jogos. Vem logo. Você está brincando comigo? Alô? Ah, não. Você não... Opa. Ah. Tá bom, escutem aqui. Surpresa! Parabéns, Angela. Pessoal, eu não acredito. Angela, nós queremos que saiba o quanto gostamos de você. Estou chocada. Não sei o que dizer. Ah, para de fingir, vai. Você sabia da surpresa, não é? Quer dizer, você pegou o seu bolo de aniversário. Bolo? Uhul, bolo! Estou ansioso para comer um pedaço do seu bolo. Me dá um. Nunca recuso bolo. Eu também! Claro que sim. Eu suspeitei de alguma coisa. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.